Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo do top de anime vanguard e eu vou recomendar que vocês não usem ou usem gente porque não é em todas as contas que tá acontecendo, mas é uma coisa muito, é um aviso próspero porque eu tava com a conta secundária e fui usar o GS, né, autoclick e simplesmente baniram minha conta baniram, eles são baniram algumas contas que estão usando tipo o Farme AFK Por que eu digo isso, galerinha? Porque logicamente muita gente, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte eu deixei, eu farmei, né, gravei os movimentos, usei o GS, autoclick, lógico que eu uso o PC e aí não usei o Tinetesk e aí, acho que no Tinetesk eu não sei se acontece e aí quando eu fui no outro dia, olha a minha conta secundária, o que aconteceu? Conta banida, quer dizer que eles estão banindo algumas contas então eu espero que vocês tomem muito cuidado sobre isso porque pode acontecer, pode não acontecer porque muita gente aí relataram também pra mim, não foi só eu, relataram mesmo e isso quer dizer o que? Vocês tem que ficar muito, muito de olhos abertos porque se a gente gosta muito do jogo, mas não foi a maioria gente, foi a minoria que perdeu a conta que perdeu a banida. Aí eu entrei em contato com eles e eles entenderam que foi um erro deles mas é complicado gente, logicamente é muito complicado e a gente tem que ficar muito ligado nisso porque isso sinceramente é muito ruim pra quem gosta muito do jogo, né galerinha? pra quem é fãzaço do jogo, isso é muito ruim, muito chato mesmo então, ó, fiquem ligados também vai ter atualização, quando vem o primeiro upgrade quando vem a primeira atualização, isso será muito top porque eu vou ser um dos primeiros a estar trazendo quando sai novo o código, eu vou estar trazendo pra vocês vocês sabem que nesse canal sempre tem novidade eu vou guardar já tu level simplesmente, necessariamente, gente, level 10 já estou fazendo muito, olha o que eu vou estar logo aqui pra mostrar pra vocês gente, eu já estou fazendo muito story mode aqui, ó claro, eu estou fazendo sem usar o hacker sem usar o hack não sem formar macro sem formar aí no AFK, sem o macro claro, logicamente é o PS pronto, olha só o tanto de gemas, galerinha e aí vocês conseguindo aí e aí você já ter dado com 4.691 qual é o personagem que está na loja eu já consegui o óbito, gente pra você tá vendo, ó o óbito eu já consegui essa loja aqui não serve aí eu tenho que conseguir mais personagens pra fazer challenges pra fazer challenges pra fazer áreas aqui pra vocês terem noção, ó desafios, challenges aqui é o teletransporte você pode evoluir, evolução, unidade pra me evoluir porque aqui necessariamente pra evoluir, gente, pra dar envolve eu vou clicar aqui, ó envolve, interagir e aí eu vou colocar este personagem aqui vocês tem noção a selecionar tá vendo? eu preciso de 12 desses um desse 11 desses aqui e aí eu consigo da onde? logicamente que eu vou conseguir nas redes, não no challenge, gente no challenge eu consigo pra tá dando evolução e claro pra formar gemas é só você clicar em código gente, clica em código e vocês necessariamente vai tá é fácil é conseguir leves é gente muita gente tá conseguindo level rápido usando o o gs ou é o o gs autoclick ou o o outro lá o tiny task né gente então eu praticamente eu não recomendaria porque o coisa é minha conta mas todo mundo tá usando tá vendo? muita gente com o spiderwego então eu vou tirar aqui algum personagem vou colocar esses aqui pra deixar ficar gente esses dois aqui são muito bom porque o que lua e o itachi são dois personagens sensacionalmente muito bom clique em código e agora vamos colocar os códigos pra vocês ganhar gemas coins é é trade errors e também muitos starships eu logicamente gostei desse código aqui porque esse código aí ó 300k play esse código ele vai dar simplesmente gente ó ele vai te dar mil gemas 5 trade errors 5 starships e 5 chips de estatística mítica são muitas coisas absurdas aí pra você estar ganhando claro dinheiro é fácil eu ganhar é só vender os personagens que você tem em unidades aqui ó 55 de 100 mas aqui eu vou ter tipo ó eu vou filtrar por raro lógico e aí raro filtrar raro e épico ok aplicar e aqui você usa simplesmente ó ó tá vendo? vai e clica em vender vendeu? você vai fazendo guaiô ó ó vendeu 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 lógico que não vai vender todos os personagens que você tem aí todos os personagens porque se me deu ego eu vou usar muitos personagens eu vou usar aí não o Kilo esses aqui tipo vende esses 13 pronto vendi mas tem muitos personagens que eu vou usar tipo o épico porque tem alguns personagens que ó esse aqui ó Kilo eu tô usando aí eu tenho que usar o Espírito ego porque ele dá muito dinheiro eu te pedi o ego é o de FCO em outros jogos tá vendo? esse óbito já tem então pra me tentar pegar eu não vou tentar então aqui agora leva 30 libera mais leva 50 libera mais como vocês sabem se você tiver se você tiver o GS é muito mais fácil ou o tiny task mais um código pra vocês colocar aí o código 100m visits 100m visits hoje vai sair mais códigos pra vocês galerinha hoje vai sair mais códigos eu vou estar trazendo em primeira mão pra vocês beleza? colocou esse código você vai ganhar mil gemas e 3 trades erros colocou aqui 800k que vai ganhar e tem esse aqui tipo esse aqui cristal tem pedra essencial tem pedra lendária pedra essencial que no caso nuble voador é que cadê o nuble cadê o voador cadê meu deus cadê meu item essa nuvelada é uma neva amarela só pode ser montada para aqueles que tem um coração pulo eu não tenho um coração puro ai que triste será que tem que tem alguma coisa ah essa nuve nuve voadora de dragon ball gente será que eu não tenho um coração puro tem sim gente porque eu não estou usando eu não tenho coração puro nada a ver eita mas eu gostei amei demais o jogo sou fãsas vou clicar aqui mais códigos né 800k likes vocês vão ganhar essencial stones vamos lá aqui opa coloca o código e agora aqui pronto aí coloca o código 600k likes 600k likes mil gemas e dois essencial stone 70m visits mil gemas e dois trades erros coloca aí a vez eita meu deus esse código inspirou gente ó esses códigos inspiraram peraí a vez 150 mil quer dizer que os códigos inspiram então é bom vocês já antes da atualização antes de qualquer coisa então a vez 500k likes esse código está funcionando beleza 25m visits também está funcionando 25m visits 25m visits coloca o código 400k likes também está funcionando 400k likes será que 10m visits está funcionando está sim gente 10m visits só estou vendo a vez 50 mil que não está funcionando beleza mais um código para vocês 300k likes também para a galerinha estar pensando que esse código é igual ao primeiro não é 300k plays aqui é 300k likes beleza 200k likes também está funcionando mais um código 100k likes também está funcionando vamos ver esse código aqui 10k likes também está funcionando então todos os códigos funcionando reléase também vamos lá ela é ase deixa eu ver se está funcionando código inspirado e delay então são 3 códigos que está inspirado então fiquem ligado nisso gente fiquem ligado nisso usa logo os códigos que eles podem inspirar a qualquer momento é outra coisa que a gente tem que ficar ligado então é isso deixe like compartilha escreve no canal ativo sininho e valeu tchau tchau tchau